Garçom amigo, traga mais uma garrafa E o maço de cigarros também Mande a orquestra tocar aquela música E aqui eu dançava com meu bem Quero expulsar a paixão que me devora Vou botar fogo no veneno que ela tem E a luz neste cantinho da sala Não quero ser reconhecido por ninguém A sua imagem no meu copo de cerveja Abraça e beija com coro neste salão Sobre as cinzas com ciúme e embriago É mais um trago nas espolas da paixão Nem mesmo ela quando aqui passar dançando Nem por sonho saberás de quem se trata Mergulhado no delírio dessa mágoa A dor cresciante neste desquebro me mata Ela que foi o anjo de minha vida Deixou de ser aquela alma sensata Transformou-se no demônio tão ao povos E por castigo eu morro por essa ingrata A sua imagem no meu copo de cerveja Abraça e beija com coro neste salão Sobre as cinzas com ciúme e embriago É mais um trago nas espolas da paixão A sua imagem no meu copo de cerveja Obrigado.